Então, gente, olha só, esse é meu bolo de caroço, eu coloquei esse copo aqui do lotificador, vou mostrar aqui pra vocês a pia aqui, gente, ó, tá cheio de luça suja, mas ainda vou lavar, né, eu vou do meu marido, que ele chegou de serviço, que eu vou lavar. Então, gente, coloquei esse copo aqui, né, quase cheio, ó, pra vocês verem essa manchinha preta, gente, mas não é sujo não, viu, porque ele é, ele encardiu e ficou assim, mas enfim, ó, coloquei esse copo aqui e enchi de água mesmo com creme de leite, aí coloquei aqui, viu, já mexi um pouco, como vocês estão vendo, mexi com garfo, pra poder, é, absorver. E agora, eu vou colocar os ovos, viu, gente, que é que era pra massa descansar, que é pra poder, ela, tipo assim, ficar pré-cozida, entendeu, sem ser com água quente, mas com água fria mesmo, água fria mesmo. Coloquei um pouco de sal, né, ali dentro do lotificador, pra pegar o sal na massa, grolado, que a gente chama, viu, gente. Agora eu vou ali pegar o ovo, mostrar aqui pra vocês. Olha aí, gente, aqui tem cinco ovos, ó, cinco ovos e um quilo de grolado. Ó, a massa já descansou, viu, pra absorver, igualmente quando você bota um cuscuz pra poder descansar. Agora eu vou colocar a manteiga. Ó aí, gente, ó, já coloquei a manteiga, coloquei cinco coletes de sopa de manteiga, dessa aqui, ó. Viu? E agora, eu vou dar uma boa mexida e vocês vão ver aqui como foi que ficou. Então, meus amores, esse é o ponto do bolo, viu, ó, com ovo e manteiga, esse é o ponto. Agora eu vou montar ele na Marinex e volto aqui pra vocês. Olha aí, gente, já ontem a Marinex com manteiga, pode ser margarina também ou óleo, tá, gente? Agora eu vou jogar um, aqui como eu não tenho uma amazena, eu vou jogar um pouquinho de tapioca pra poder o bolo não grudar. Então, gente, já untei, agora é só montar. Então, meus amores, olha aí, estou montado, eu fiz em carreira, um, dois, três. Ele vai inchar e vocês vão ver o resultado, como vai ficar top. Vou ligar o forno agora. Gente, eu ia pincelar ele, mas eu não vou pincelar, porque a manteiga e o ovo já deixou ele quase amarelo. Dá pra vocês verem aí, ó, que a gente mudou de cor, viu? E eu vou deixar ele dourar mesmo por conta ali no forno. Então, não é necessário pincelar não, tá, gente? Vou botar agora aqui no forno aqui. Certinho. Aí, ver se eu consigo ligar o flash. Vou parar aqui. Olha só. Certo? Vocês pensam que ele tá branquinho, mas não tá muito não, certo? Ele tá um pouco amarelo. Mas eu não sei se eu coloco o pincel, eu vou pincelar, acho que eu vou pincelar só um pouquinho. Aí, gente, pincelei, ó, viu? Com a colher mesmo. Agora eu vou colocar aqui no forno. Pincelar com volta de 320 graus, viu? E aí, mais tarde eu volto pra vocês, ver como vai ficar, porque eu tenho certeza que vai ficar ótimo. Olha aí, gente, ó. Tá assando, chega. Tá escutando a zoadinha? Vocês estão escutando? Pia limpa, já lavei as vazias. Agora só, ó, terminar de finalizar o bolo. Então, gente, o bolo já está pronto. Olha só, gente. Olha que lindo! Tudo douradinho. Vou tirar aqui pra vocês. Então, meus amores, olha que lindo. Olha só. Tá vendo? Cresceram muito também. Parece com pão caseiro, né? O bolo de caroço, ó. Não vou tirar um pedaço agora pra vocês, porque tá quente. Mas quando esfriar, amanhã eu mostro pra vocês pra finalizar o vídeo. Até o próximo, né? Até amanhã. Amanhã eu mostro pra vocês. Cortadinha. Vocês vão ver como ficou, porque agora tá quente. Bora. Esperar pra amanhã. Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo de canal. Já é outro dia, tá, gente? A gente tomou o café com o bolo. Olha aqui, mostrar aqui pra vocês. Olha aí o que sobrou. Olha o que sobrou, gente. Tava maravilhoso, viu? Maravilhoso. Aí eu tirei o da minha sogra, tirei ele pra minha vizinha. E o outro ficou aqui em casa. Olha aí, gente, ó. Molinho. Eu amo, eu amo, amo de verdade. Então, dando a continuação pro vídeo hoje. Eu comprei uma carne, eu comprei algumas verduras pra fazer a sopa pras crianças. E eu vou mostrar aqui pra vocês como vai ficar. Beleza? Então, bora lá pra continuação do vídeo. Gente, olha só o que eu comprei. Comprei essa costela. Minha sogra que fica assada. Olha aí, meu povo, ó. Olha que costela linda. Eu já temperar ela e colocar ela no fogo. Vou assar. Então, fica os ligadinhos aí. E... Continuar o vídeo de ontem. Olha aqui. Já cortei a carne. Veja só. Olha só, gente. Eu cortei pedaços grandes. Porque vai ser passada de panela, sabe? Ali tá tendo um som ali. Tomara que não dê reivindicação de direito. Tá na casa do vizinho. Já já eu volto pra vocês com ela temperada. Vocês estão vendo. Temperei mesmo. Só com tempero mesmo normal. É simples, quer dizer. É corante. É sal. E bastante alho. E... Um pouco de pimenta do rei caseira. Eu mandei comprar outra pimenta do rei ali. Daqui a pouco eu volto com vocês aí pra mostrar. Vê, gente. Como foi que ficou. Pessoal, pimenta do rei já chegou. Eu coloquei também o vinagre, que eu esqueci de falar pra vocês. Coloquei aqui uns pedaços de azeite. Eu coloquei na geladeira e congei gelou, viu? Agora aqui só deixar refogar. Já tá pra vocês. Tô escutando as ladinhas. Quando tiver quase pronta. Tiver já assando. Eu vou colocar as batatas. Aqui fica mexendo no que vocês sabem, né, gente? Pra ver na tua mão. Mas é assim mesmo. Aqui nessa outra panela eu vou colocar o feijão. Ó. Aqui o feijão, viu? Olha aí. Já coloquei aqui o feijão. Carne aqui. Já coloquei água na carne. Que é pra refogar e botar na pressão. Pra ficar pré-amolecida. Pra não poder assar na panela. Trocar de panela. Posso ser até que eu coloque no forno. Então, deixa aqui começar a frever pra não poder tampar. É. Aqui tem um pedaço de carne. Vou triturar. Corta ela em pedacinho. Que eu quero fazer uma sopa pra neném. Que é a sopa da neném. Que é o gente de alho que eu coloquei. É. Eu tirei a panela do feijão. Porque aqui tá com duas bocas. Outras duas bocas. Outras bocas tá caindo sobre vermelho. Não tem que mandar de ensufir. É que ó. Preciso é a carne do secador. Botei batatinha, canhola e alho. Corante. Um pouco de pimenta do reino. E um pouco de óleo. Agora vou deixar fecha aqui pra amolecer. Quando a carne estiver quase pronta. Eu vou colocar pra assar. Aí eu vou usar só pra dar pressão com essa. Porque se eu tirar o suco. Deixa eu colocar a chupa aqui pra fazer mais ou menos. Fica atento. Tirei a pressão da carne. Como vocês estão vendo aí, né? Ó. Ela já tá bem molinha. Tá viu? Aqui a sopa da neném que eu coloquei um pouco de água. Ela já tá quase no ponto. Como vocês estão vendo aí. E tirei um pedacinho aqui, gente. Coloquei aqui em cima da tábua. Porque aqui é tábua de madeira. Viu, gente? Ela não tá suja não. Porque é de madeira. Ó. Tá mole mesmo. Tá viu? Agora eu vou colocar no forno. Deixa eu secar na panela. Mas eu vou colocar no forno mesmo. Batata. Coloquei a batata. A carne. Coloquei um pouco do óleo com caldo dentro da forma. Que é pra poder gratinar a batata pra ficar molinha. Viu? A carne já tá mole já. Agora é só ir ao forno. O forno, viu, gente? Mais tarde eu mostro o resultado pra vocês. Amores, eu coloquei o feijão no fogo aqui. Pra dar pressão. E a sopa da neném tá pronta. Agora é só esfriar pra ela almoçar. E nós, o almoço só vai sair mais tarde. Tirar aqui o prato do bolo. Ó. Viu? Top das galáxias. Finalizei. Limpei aqui as cores. Ó. Fiz o feijão. Aqui o feijão. E o arroz. Mostra aqui o arroz aqui pra vocês, ó. Aqui eu já tirei. Arroz daqui. Que eu levei pra minha sogra. Que eu fiz comida tudo junto. E feijão também. Fez com o que tinha em casa. Só com alho, viu, gente? E os outros temperos. E a carne tá aqui, ó. Olha aí. Já tirei o dela também. Pra que meu marido almoçar. Então é isso, meus amores. E este foi o vídeo. Muito obrigado a todos vocês. Que é o restante do burro. Viu? Vou botar aqui pra câmera da frente. Meus amores, ficando por aqui. Muito obrigada a todos por terem assistido até o final. Fiquem todos com Deus. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor, nosso pastor, nada nos faltará. Salmos 23. Um grande beijão no coração de vocês. Ore pelo meu cunhado. Sempre. E já deu tudo certo. Em nome de Jesus. Amém. Fui. Nunca é de fato ao pão nessas mesas. Tchau. Amém.